Começa o jogo! Vamos que vamos aqui no Barazão Play, você vê o clube, Carlinho, Toró, vem na passada, deixa pra Carlinho, Carlinho faz alguns avisos, para ele, chega, larga 100 minutos! Essa viada de princesa nessa passada... Lá vem, lá vem o princesa, toca no Toró, Toró de primeira, olha só a partida de primeira! E aí a sua opinião também da partida, pode ser o nosso somentarista, olha só, Toró, vai até o fundo, cruza, olha só o domínio, bateu, dá, ganhou! Fesipe e Matheus! Aí Miliano, vai preparar, faz o cruzamento, agora vem aqui, chega, gol! Gol! Gol do princesa! No cruzamento! Divinão! Marque-se! Tá valendo! Ainda com a bola, vem a passada Felipe, tira de liga de frente pro Felipe e Matheus! Felipe joga com vontade, bate! 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 Eu ganhei! Falou Pena! E a pênalti Bate! Miliano, passa pressão, lá vai o destruidor do Baden! Bom dinheiro! Verda, é o Bile! Osvaldi bateu a bola Vai mandar o drone, a bola viaja Quem chega de cabeça e vozinho De novo a ele Mandou a bola, bora ver quem chega de cabeça e vozinho Gol! 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 Gol do Parti Clube! Pedro, Pedro, Pedro Pires sai do banco de reserva Pra deixar tudo embora no carro do ambiente, Lucas! Lateral para a equipe do Parti O Tirinica já tem amarelo, hein? Ih, rapaz! Tirinica! Tirinica já tem amarelo, hein? Ele tá conferindo ali E o Tirinica vai ser expulso É porque a destruição impotiu Gira fundo Olha pra área Vai mandar o drone viaja Vambora ver quem chega de cabeça A bola tá mima, detara! Ele é pênalti! Óbito que não! Olha só a bicicleta! Teve o pênalti na destruição Tem que jogar dois pulos Lá vem o China E o China Vai pra cima passa por um Passa por dois Passa por três Olha a bola! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! 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 Vira que vira! Felipe Mateus! Vira o jogo do estádio Carlos Camilite Luka! Felipe Mateus! Foi uma medaça A primeira que o Passa precisava Pra poder tirar esse jogo E na inicialidade do China Deixou três de marcadores Vai fazer um vira que vira Num apagar das luzes Aqui no estádio Carlos Camilite Mas ainda não acabou Caesito da área Lá vem VD Bateu! Meu Deus do céu! A bola tem e não entrar! O que é isso, Lucas? Que estamos fazendo esse jogo Aqui no estádio Carlos Camilite Confira comigo no meu bem Meus amigos, que final de jogo é esse? Eletrizante Emocionante Espetacular Isso é futebol, meus amigos!